E aí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que foi muito pedido aqui no canal e lá no Instagram também que é pra eu falar sobre a minha adaptação numa cidade totalmente diferente no caso aqui em Belo Horizonte e esse processo de morar sozinha pela primeira vez de estar sozinha num estado totalmente diferente mas antes de falar sobre isso se inscreva no canal que a gente tá completando mil inscritos e quando bater mil inscritos eu vou fazer um vídeo de 50 fatos sobre mim sim, eu sei, porque vocês são curiosas e querem saber meu curso e outras coisas da minha vida então se inscrevam, pessoinhas novas que estão chegando por aqui e bora pro vídeo, já peguei ó, café pra o nosso bate-papo e bora começar Bom, todo processo de mudança é um processo difícil tudo que você tem que mudar toda transição que você passa na sua vida é uma coisa complicada você vai ter que se adaptar a um novo ambiente a um novo modo de agir a uma nova rotina e tudo isso se torna muito complicado ainda mais se você estiver sozinho no meu caso, eu vim pra UFMG quando eu tinha 20 anos no começo de 2019, do ano passado eu tava prestes a fazer 21 anos e eu vim completamente sozinha, né? porque os meus pais ficaram lá no Rio eu não tenho família aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais eu nunca tinha vindo aqui pra Minas Gerais, pra Belo Horizonte então, tipo, eu vim realmente na cega eu vim, tipo, sem conhecer quase ninguém vocês já vão entender esse quase ninguém e eu não fazia ideia do que eu iria encontrar claro que, antes de vir eu pesquisei muito eu ficava andando no Google Maps de Belo Horizonte ficava andando pelas ruazinhas eu conhecia tudo aqui pelas ruas mas eu sabia que eu ia ter que me adaptar a uma nova cultura a uma nova rotina novas pessoas novos estilos de pessoas um novo clima principalmente, gente o que me abalou no início foi o clima e eu vou contar vou chegar lá e aí eu vim na cara e na coragem, né? peguei o ônibus que eu vim de ônibus pra cá foi mais ou menos, o quê? sete horas de viagem, gente? não me lembro mais quantas horas são que eu pego mano, imagina a sensação que é você entrar no ônibus sozinha indo pra uma cidade nova que você não conhece ninguém e, mano, quando eu vim eu vim pra ficar num apartamento, né? aleatório eu já falei disso num vídeo eu vou deixar aqui em cima que é o vídeo que eu falo sobre as minhas meu processo de alguma coisa eu não lembro do vídeo mas eu já falei sobre isso num vídeo anterior então assistam ele depois assista esse aqui mas é bem bizarro porque eu vim pra cá sem a certeza que eu ia ficar aqui na moradia porque até então eu não sabia não tinha tanta informação quanto vocês têm hoje em dia isso foi muito tipo eu tava indo pra casa de uma pessoa que eu não conhecia tudo isso é bem, bem bizarro só que eu sou uma pessoa doida sabe? não sei se vocês já perceberam se não se deu pra notar eu sou uma pessoa muito, muito, muito adaptável eu sou uma pessoa que sei me virar eu sei fazer amizade eu sei conversar eu sei, sabe? dar o meu jeito pra não morrer pelo menos, né? e aí eu cheguei aqui e tipo a questão é que sabe quando você entra em estado de sobrevivência que você não consegue nem parar pra pensar ai, tá estranho ai, eu não gosto das pessoas ai, eu tô com medo tô com saudade de casa não dá pra você pensar nesse tipo de coisa porque você tá na sobrevivência então não tem nem tempo de você pensar se você vai se adaptar ou não você é obrigada a se adaptar te jogam na vida adulta e falam se vira, meu irmão mas eu tive muita sorte eu tenho muita sorte porque eu tenho pais que me ajudam e me apoiam então mesmo longe a gente tava conversando todo dia toda hora e sempre quando eu ficava preocupada com alguma coisa eles iam lá e falavam não, tá tudo certo tá tudo certo isso é muito importante e eu vou fazer um vídeo sobre essa questão dos pais na sua vida universitária na sua mudança mas a minha minha primeira impressão quando eu cheguei em Belo Horizonte foi uma ótima impressão porque eu venho do Rio de Janeiro onde é um lugar bagunçado um lugar perigoso um lugar sujo um lugar que eu não gosto muito então pra mim minha experiência Rio de Janeiro e Belo Horizonte é que aqui em Belo Horizonte é muito mais organizado gente, tem um ponto de ônibus tem tipo o horário do ônibus que vai passar pra tal lugar tudo certinho então quando eu cheguei aqui e vi essa organização vi os preços porque eu achei de primeira impressão assim que os preços aqui eram muito ok muito baratos então quando eu fui no Hortifruti por exemplo eu fiquei nossa que barato e né hoje em dia eu já vejo um pouco mais caro não sei se é porque eu já me acostumei então né a gente fica achando tudo caro inflação eu sempre encontrei em toda minha trajetória aqui em Belo Horizonte pessoas que eram legais pessoas realmente que queriam te ajudar e queriam o seu bem o pessoal de Belo Horizonte já é o pessoal mais convidativo mais amigável e sobre amizade antes de vir pra cá pra Belo Horizonte eu saia entrando em Facebook grupo o Instagram e saia falando com um monte de gente e as pessoas que eu tava tipo procurando um lugar pra morar então eu fazia amizade com essas pessoas que eu tinha contato das casas que supostamente eu iria morar só que acabava que eu não iria morar com ela mas mesmo assim ficava amiga dessa pessoa então quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte eu já conhecia uma menina que eu tinha conhecido pelo Facebook e ela era da UFMG e ela se ofereceu pra ir lá na rodoviária me encontrar porque eu tava muito sozinha cheia de mala então ela falou assim ah eu vou te encontrar mas claro eu pesquisei sobre tudo dela pesquisei bastante sobre ela conversei bastante sobre ela não saia doida porque conhecendo qualquer pessoa assim também não sim eu fiquei sim um pouco sozinha me sentindo sozinha durante um bom tempo e mesmo com as amizades que eu estava fazendo porque eu fiz bastante amizade assim tanto que a menina que era minha amiga da sala ela falou nossa mas andar com você é igual andar com prefeito porque eu falava com todo mundo e tipo eu tinha o que um mês e pouco de faculdade eu vejo um poste e já tô perguntando como é que ele tá então não tenha vergonha perca a timidez porque você estando num lugar novo você precisa fazer amizade você precisa conhecer as pessoas você precisa ser uma pessoa desinibida senão você não vai saber se virar e não vai saber sabe agir na vida e assim mesmo eu estando com essas amizades eu me senti um pouco sozinha entendeu e foi assim durante muito tempo eu só fui me sentir casa eu só fui me sentir assim pertencente quando eu vim aqui pra moradia quando eu vim aqui pra moradia e conheci as meninas que moram comigo eu me senti em casa lá pra o segundo semestre que eu comecei a ficar realmente tipo de boas gente uma coisa muito importante se você é de algum estado que é quente Pernambuco Rio de Janeiro Espírito Santo traga muito casaco porque aqui faz muito frio gente quando eu cheguei aqui sem brincadeira eu passei um frio desgraçado isso foi a pior parte pra mim eu acho sabia não foi nem ficar sozinha nem sei lá mano me vira nessas coisas aí agora o frio gente puta merda hoje em dia eu tô adaptada quanto a isso hoje em dia eu não sinto tanto frio quanto eu senti ano passado foi horrível e assim gente pra finalizar é difícil não é fácil se você não tem o apoio da sua família lembrando que eu vou fazer um vídeo sobre é mais difícil então você tem que ter na cabeça que é você com você mesmo mesmo tendo o apoio da família já é difícil parte mais difícil é você se sentir sozinho mesmo estando rodeado de pessoas porque por mais que você tenha muitos amigos o fato de você não se sentir não se sentir em casa não ter pra onde correr é difícil é isso mano entendeu eu vou fazer um vídeo sobre família entendeu sobre a importância de ter o apoio da família e o que você pode fazer se você não tiver esse apoio da sua família mas é isso Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa não tenha medo de vir pra cá aqui é organizado ainda mais aonde a moradia e a UFMG reside é super tranquilo então quanto a isso eu me adaptei super bem aqui mas é a vida você tá virando um adulto e aí você percebe que você tem que se virar dos 30 e fazer a sua própria comida no fogão então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de curtir se inscrever e comentar e fica ligado nos próximos vídeos que essa semana tem muitos videozinhos pra vocês beijinhos e até o próximo vídeo Tchau